Como é que é pessoas? Como sempre, bem-vindos de novo ao canal. Espero que vocês estejam todos ótimos. Pelo tema já podem ver que hoje eu quero falar-vos um pouco de porquê que o vosso PC ao longo do tempo começa a ficar lento e medidas podem tomar para que ele vá um pouco mais rápido. A primeira coisa a saber é que a maior parte das vezes o problema não está propriamente no hardware, ou seja, nos componentes que vocês têm, mas sim no software que vocês instalam. E então a primeira coisa que eu vos aconselho a fazer é desativar os programas que começam automaticamente quando o vosso Windows começa. Existem sempre programas que quando vocês instalam que quando o Windows começa eles vão tipo, fazem pop-up de mil coisas. E então a primeira coisa a fazer precisamente é desligar esses programas ou tudo aquilo que não precisarem. É óbvio que se não tiverem a certeza de o que é que o programa é ou o que é que ele faz, não mexam porque pode dar erros e pode começar a dar problemas, mas se vocês conhecem perfeitamente o programa só tem que desativá-lo. Para isso basta só fazer CTRL-SHIFT-ESCAPE, ir à aba do arranque e clicar com o botão direito do rato em todos os programas que o podemos desativar. Isto causa principalmente um problema quando, por exemplo, nós temos um processador um bocadinho mais antigo, vamos dizer com 4 cores, e que quando existem 6, 7, 8 programas que começam automaticamente com o Windows, o que vai acontecer é que eles vão ficar a correr e vão utilizar recursos do processador que de outra forma podiam utilizar para fazer coisas que vocês precisam efetivamente fazer. Outro problema que já não é tão comum, mas para as pessoas que têm um disco rígido mais antigo ou que têm um sistema operativo mais antigo, o que acontece é que antigamente, antes do Windows 7, era preciso de tempos em tempos desfragmentar o disco. O que é que desfragmentar vai fazer? Ele basicamente, quando o disco gira, ele quando está a escrever um ficheiro, acontecia que um ficheiro inteiro havia partes que estavam mais à esquerda, partes que estavam mais à direita, partes que estavam mais em baixo, e então, quando ele está a ler o ficheiro, acontecia que ele tinha que rodar até encontrar toda a parte do ficheiro, ou seja, encontrar as partes todas para poder ler o ficheiro e mostrar-vos o ficheiro. E então, o que a partir do Windows 7 tem sido feito, é que isso é feito automaticamente, a desfragmentação. O que quer dizer que vocês já não precisam de ir especificamente fazê-lo, porque o Windows 8 só tem que escolher qual é a prioricidade que querem dar para a desfragmentação. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas com a desfragmentação, a desfragmentação é quando o disco agarra nos fichas de todos que estão todos perdidos e vai juntá-los todos, uns ao lado dos outros, para precisamente, na próxima vez que tentarem acedê-los, vai lê-los mais depressa. Em adição a isto, tem aqui um disco. Os discos rígidos são concebidos para começar a escrever do lado fora do disco. E porquê? Porque é do lado fora que ele escreve e lê mais rápido. Em contrapartida, com o lado de dentro, que ele vai deixar para o último, porque se lê menos rápido, é óbvio que não vai querer dar prioridade ao lado de dentro. E então, com isto, é óbvio que os ficheiros vão ser primeiros escritos do lado de fora e é sempre aconselhável que quando vocês têm, sobretudo, grandes ficheiros que já não precisam, é sempre aconselhável apagá-los porque, precisamente, estão a ocupar espaço do lado fora do disco, que é o disco que é o lado que escreve mais rápido e poderia estar a ser utilizado com ficheiros que vocês usam efetivamente. Com isto, eu aconselho-vos a fazer download de um programa que se chama Ccleaner. O que o Ccleaner faz, basicamente, é apagar ficheiros temporários, ou seja, estão sempre naquelas pastas do C que vocês não estão tão familiarizadas ou podem não estar tão familiarizadas e, portanto, não pensam sequer em apagar. O Ccleaner faz isso por vós. Apaga caixas históricas, tudo o que vocês quiserem, dos vossos browsers. Apaga registros, faz várias coisas. E é uma ferramenta que é gratuita ainda por cima, portanto, é sempre bom utilizá-la porque ela apaga automaticamente todos aqueles grandes ficheiros que vocês têm que não estão a precisar. Outra coisa igualmente importante, embora muitas pessoas nem negligem, é o facto de a vossa caixa não ser limpa. O pó é algo que restringe o airflow da caixa, ou seja, o ar frio, ou o ar, na verdade, mesmo que seja mais quente, não entra na vossa caixa como deve ser e os vossos procedores, as vossas placas gráficas, não conseguem refrigerar como deve ser e o que vai acontecer é um processo chamado throttling. Throttling, de forma muito rápida, é quando um componente aquece demasiado e para se proteger vai diminuir a performance para baixar a temperatura. Ou seja, digamos, se o CPU tiver, digamos, sei lá, 100%, o que vai acontecer é que ele vai estar provavelmente entre 90 a 95 C. E o que vai acontecer é que ele vai diminuir, sei lá, em vez de estar em 4.8, vai ficar a 4.3, 4.0, 3.9, até atingir uma temperatura segura, entre aspas, para poder continuar. É claro que isto é feito automaticamente, vocês não têm qualquer tipo de controle nisto e então é sempre bom tentar ter o maior airflow, é por isso que as caixas é muito importante ter bom airflow para que os componentes não sofram disso. Outra coisa que transforma o vosso PC num PC muito mais lento são vírus e malwares. O facto de, não digo que sois vós, mas se outras pessoas também tiverem acesso ao vosso PC, podem ter acesso a sites menos, digamos, feed dignos e o que acontece é que muitos desses sites têm vírus, têm malwares por trás, têm imensas coisas que as pessoas muitas vezes não estão ocorrendo. Todos nós conhecemos pessoas que vão a todos os sites e depois têm mil vírus e é sempre uma chatice. E então o que eu aconselho é, claro que o Windows 10 já tem o seu próprio Windows Defender, mas ida então fazer download de um antivírus. Antivírus, façam uma pesquisa no Google, não vou estar aqui a nomear, porque isso é um debate para outro dia, mas façam uma pesquisa rápida no Google de, sei lá, best antivirus, free antivirus 2020 ou algo assim. E a partir da escolha que vocês quiserem, existem versões gratuitas e existem as versões pagas. Normalmente a diferença é que as versões pagas dão-vos, tipo, uma proteção ao vivo, ou seja, se vocês entrarem num site e que esse site tem vírus ou qualquer coisa por trás, ele diz-vos em tempo real e não simplesmente quando vocês forem fazer um scan ao PC, mas é que vocês, se vocês quiserem pagar para ter esse extra ou não. Eu pessoalmente uso um, não uso antivírus, mas uso um programa que se chama Malwarebyte, em que eu estou scannando periódicamente o meu PC para ter a certeza que não há vírus, malwares, coisas assim. Em edição, há pessoas que também têm o Spybot, eu tinha, mas deixei de ter, por nenhuma razão especial, mas se quiserem também podem instalar o Spybot, poderá dar conflito, portanto é com vocês de ver o que é que vocês preferem instalar, se é um antivírus, ou se é coisas como Spybot e Malwarebyte. Um outro exemplo, que é um pouco, depende sempre do ponto de vista, é exatamente a vossa perceção. É óbvio que eu, quando fiz uma PC há dois anos atrás, achava que ele era imensamente rápido, porque vinha de um PC muito mais velho, e é claro que quando passei a um processador muito mais rápido, a uma gráfica muito mais rápida, a um NVMe, óbvio que aquilo explodia de rapidez. Com o tempo, eu tenho a impressão que ele não é tão rápido, mas se eu for ver vídeos que tenho dessa altura, o tempo é o mesmo que ele, por exemplo, começa a demorar a iniciar o Windows, no entanto, eu tenho a perceção que ele é mais lento, mas não é que ele seja mais lento, eu simplesmente tenho gadgets mais rápidos. E o facto de ter gadgets mais rápidos, e porque temos o hábito, hoje em dia é tudo tão snappy, que para nós, se o Windows demorar 8 segundos a começar, ou um jogo começar 10 segundos a começar, já é demasiado. Estamos mal habituados, na verdade. E para as pessoas que jogavam nos anos 90, quando tínhamos a fazer conexões de dial-up, era muito pior, e a gente aguentava sem problema, portanto, eu acho que estamos mesmo mal habituados. E por último, aquilo que afeta, sobretudo, os PCs bem antigos, é o facto de, por exemplo, que para quem tem um PC, sei lá, com dois cores, o que vai acontecer é que, se tentar instalar o Windows 10, o Windows 10 vai ser imensamente pesado para alguém que tenha dois cores, ou mesmo quatro cores, porque à medida que o tempo vai avançando, as pessoas, quando fazem os programas ou os jogos, assumem sempre que as pessoas mantêm a tendência de ter os seus PCs, digamos, a um nível mediano, pelo menos. O que acontece é que, no Windows 10, temos jogos que pedem cada vez mais, temos programas super pesados, como o Adobe Premiere, o Photoshop, mesmo o Resolve, e o que vai acontecer é que estes programas, se já são pesados para PCs medianos, então para PCs ainda mais antigos, vamos dizer, seis, sete anos, vai ser ainda mais catastrófico. Isto não é tão visível, quando alguém utiliza o PC que tem há mais de dez anos, só para ir ao Facebook, ou só para ver umas séries aqui e ali, nesse caso não vai haver problemas. Há mais problemas, é para quem utiliza, lá está, programas pesados, em cima do sistema operativo, que para a maioria das pessoas será o Windows 10. Depois disto, há sempre uns pequeninos conselhos a seguir. O primeiro deles é ter sempre o sistema operativo atualizado, tipo, não deixar uma atualização do mês passado ou do outro mês. E porquê? Ok, essas atualizações podem ser, pode transformar o PC um bocadinho mais lento, com o tempo, mas muitas delas são utilizações de segurança, e o que vai acontecer é que os vírus nunca dão target às últimas versões do Windows. Eles vão sempre dar target às versões mais antigas do Windows, ou na verdade o que seja, simplesmente porque as versões mais novas, as pessoas ainda não tiveram tempo para criar vírus para elas. E muitas das vezes, essas mesmas versões mais novas, vão dar patch às vulnerabilidades que poderia haver nas versões antigas que o vírus exploraria. Com isto também, ter sempre as drivers atualizadas. Eu sei que é chato, sobretudo para as drivers das placas gráficas, porque tipo, o ecrã fica todo preto, e às vezes estou a ver uma série, e o que acontece é que o ecrã fica preto, fica tudo dessincronizado, os íconos do ambiente de trabalho podem ficar todos aqui e ali, mas é importante fazer estas atualizações, precisamente pelas mesmas razões. Há sempre outras pequenas coisas que podem fazer, mas isso tem mais a ver com verificação de erros, podem verificar se há erros no vosso disco rígido, ou na rama, ou o que quer que seja, para ver se é verdadeiramente o vosso hardware que está a ter problemas, ou se é mais o software. Com isto, vou agora mencionar quem foi o vencedor do giveaway que eu tinha feito da quinta-feira passada até domingo. E vamos aqui ao site da PIM para tirar a loteria o vencedor, e o vencedor é... Ron Roberto, ou Robert Ron, por me ter seguido no Twitter, parabéns, eu entrarei em contato contigo ainda hoje. E é tudo por hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram do conteúdo e quiserem ver mais, considerem subscrever, deem um grande like, comentem, partilhem os vossos amigos, partilhem ao máximo, e daqui até lá, vejo-vos no próximo vídeo.